É muito exclusiva, não mexe com ela não Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não briga com ela não E a coisa suena ra 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 E ela me usa aquário É muito exclusiva, não mexe com ela não Uma maina louca, me leva a glória Nunca he sentido nada como esto em minha vida Ela me descontrola, não estamos a solas Quando eu sinto isso, é uma maina de patada Essa nena querê que eu porque sabe que eu quero Lá que ele levantava em 4 E ela viu eu para quando Papi, papi, papi chulo Papi, 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 vem aqui Papi, papi, papi chulo Papi, 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 vem aqui Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Esa é a viñeta Quero ver, 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 ver Dona, viste, cantar E aí foi um abraço Esa é a viñeta Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não